Eu já te decorei, conheço com uma palma da mão Já sei que quando tá chovendo tem medo de trovão E que você ama fazer amor no chão Me explica a magia e maquiar em você Será o sorriso que fascina o seu jeito de meninar Da cabeça aos pés eu te conheço do avesso Conheço todos os seus defeitos e te quero mesmo do seu jeito E feito a rima a gente combina com um casal perfeito Estacionou dentro do peito e não vai sair tão cedo É amor, não tem mais jeito Eu já te decorei, conheço com uma palma da mão Já sei que quando tá chovendo tem medo de trovão E que você ama fazer amor no chão Me explica a magia e maquiar em você Será o sorriso que fascina o seu jeito de meninar Da cabeça aos pés eu te conheço do avesso Conheço todos os seus defeitos e te quero mesmo do seu jeito E feito a rima a gente combina com um casal perfeito Estacionou dentro do peito e não vai sair tão cedo É amor, não tem mais jeito 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 Na cabeça aos pés eu te conheço do avesso Conheço todos os seus defeitos e te quero mesmo do seu jeito E feito a rima a gente combina com um casal perfeito Estacionou dentro do peito e não vai sair tão cedo É amor, não tem mais jeito É amor, não tem mais jeito Da cabeça aos pés eu te conheço do avesso Conheço todos os seus defeitos e te quero mesmo do seu jeito E feito a rima a gente combina com um casal perfeito Estacionou dentro do peito e não vai sair tão cedo